Ah, meu Deus! Bem-vindos à selva, aqui tem diversão E jogos tudo que quiser, pede que está na mão Aquilo que precisa mais, é só você pedir Se tiver a grana o seu vício está aqui Na selva, bem-vindos à selva De joelhos você vai cair e vai Vai, tem que sangrar sim Bem-vindos à selva, nenhum dia é igual O preço a pagar é sangrar Feito um animal e para a gata sensual Difícil de agradar O homoforte é seu, mas há um preço a pagar Na selva, bem-vindos à selva A serpente você vai, vai querer sentir E vai gritar pra mim Bem-vindos à selva, só piora cada vez Aprenda além do mais forte, se pensa em sobreviver Se tá olhando algo e quebra-se Uma hora vai conseguir Pode ter tudo o que sonhou Se não for tirar de mim Na selva, bem-vindos à selva De joelhos você vai cair e vai ter que sangrar sim Se tá alto, nunca vai querer ir ao chão Ao chão, ao chão, ao chão E vai ter que sangrar sim E vai ter que sangrar sim Se inscreva no canal. Já sabe onde está? Está na selva, baby. Ela vai te matar. Aqui na selva. Bem-vindos à selva. De joelhos você vai cair. Aqui na selva. Bem-vindos à selva. Serpente você vai, vai, querer sentir. Aqui na selva. Bem-vindos à selva. De joelhos você vai cair. Aqui na selva. Bem-vindos à selva. De joelhos você vai cair. 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 Obrigado.